Eu sou Nélice Repp, ex-funcionária do Instituto de Educação no Ibuti. Hoje sou aposentada, moro em dois irmãos e além de fazer os meus trabalhos de casa, eu leio bastante e faço trabalhos manuais. O Instituto foi e é muito importante para mim. Trabalhei 47 anos nessa instituição. Primeiro, sete anos em São Leopoldo, depois o Instituto se transferiu para Ibuti, mais 40 anos em Ibuti. Eu sempre trabalhei com muito carinho. Houve épocas difíceis, mais e menos difíceis. Mas a gente superou tudo. Lembro com gratidão das pessoas que conviveram comigo. O Instituto foi o meu segundo lar. Muitas ocasiões importantes teve enquanto eu estive no Instituto. Mas o mais importante, que eu considero a ocasião mais importante, foi quando eu fui convidada para assumir a direção do internato feminino. Tínhamos, na época, 106 moças das quais eu cuidava. Fiz isso durante 21 anos. Gostei do meu trabalho. Tive muitas e boas experiências. Aprendi muito no convívio com os outros. Muitas pessoas, tanto professores, funcionários e alunos, foram importantes para mim. Tenho certeza que todas me ensinaram algo. Mas a pessoa mais importante, sem dúvida, foi o seu Nauman. Que não foi só o meu chefe, mas um paizão não só para mim, e sim para todos que estavam lá. Eu vim para o Instituto para trabalhar e estudar à noite. E foi o que fiz. Primeiro, eu ia na Escola Santa Catarina, em São Leopoldo. E depois, quando a escola veio, quando o Instituto se mudou para Ivuti, eu pegava o ônibus à noite e ia no Vomburgo. Eu estudei no São Luís, Colégio de Padres, à noite. Sempre gostei do meu trabalho. A Páscoa é muito significativa. Também naquela época foi muito significativa. Nós nos reuníamos no refeitório. E primeiro o pastor fazia uma mensagem. E depois nós cantávamos ao som dos violinos. O professor Benck sempre dava um jeito de conseguir um grupo para nos acompanhar. Após essa meditação, tomávamos café com os alunos que ficavam no internato, porque não podiam ir para casa. E convidávamos nessa ocasião também os moradores do pátio com suas famílias. Foi sempre muito significativo. Para os atuais alunos, eu gostaria de dizer, estudem. Estudem bastante. E aproveitem as atividades extras. Elas no futuro poderão ser muito úteis para vocês. Estudem bastante. Obrigado.